Digamos que o seu sonho é trabalhar com games e esportes, mas você é ruim demais para ser pro player, não consegue ser um streamer porque joga mal, não tem problema, a área é grande. E eu vou te dar 5 alternativas de trabalho e de profissões relacionadas a games e esportes, agora no Start Duo, do UOL. Chega mais, salve, salve pessoal, Leobian aqui na área, vamos trocar ideia agora sobre profissões relacionadas a games e esportes para quem é ruim assim como eu. Óbvio, eu adoraria ser pro player, ou um streamer que todo mundo assiste para ver grandes jogadas, mas... Eu sou ruim, eu infelizmente não consigo. Tá, mas isso não me limita, eu ainda consigo trabalhar com esportes e games porque é uma área muito ampla e certamente em uma dessas 5 profissões relacionadas a games e esportes, você vai se identificar. A primeira, que tá muito em alta, é Caster. Sim, sabe o que é um Caster? Nada mais é do que um narrador. Meu Deus! Sim, pessoal! Esse é a grande final do CBLOL 2015! Será que o Melo vai brilhar? Será que o campeão voltou? Olha o foco do Melo! É impressionante! Vai chegando a vários jogadores do time da IRTZ! O Nex continua sendo exposto, continua sendo focado! O Melo agora foi afastado pelo Lox! Chega o Jocer! Vai acabar! A BN é campeã brasileira! Tem muita gente fazendo isso e se dando bem, ganhando dinheiro, ganhando seguidores em redes sociais e fazendo parte do cenário. Obviamente que para ser um narrador você precisa conhecer muito do jogo que você se propõe a narrar. E segundo, ter uma boa comunicação. E o mais importante, levar emoção! É que sobe! Olha o gol! Olha o gol! Cada narrador obviamente vai ter seu estilo e não necessariamente a gente precisa comparar com o futebol, o Galvão Bueno. A gente tem vários narradores aí. Cada game, cada esporte tem o seu Galvão Bueno e todos são muito diferentes um do outro. Você precisa encontrar um jogo que você ama e começar a narrar. Você pode narrar os seus amigos, comece assim, comece narrando seus amigos, depois de repente um campeonato amador e vai escalando até que um dia o seu trabalho certamente vai ser reconhecido. Os grandes narradores que estão aí, sabe o que eles têm em comum? Não jogam bem. É, eles são narradores. Eles se comunicam, eles levam a emoção, eles traduzem para o público o que está acontecendo naquele momento mais agudo da partida. Num combate, numa trocação, eles sempre estão ali. Ah, e só um detalhe aqui, caster não necessariamente é apenas o narrador. Todo narrador tem um comentarista, mas esse comentarista acompanha o narrador durante a partida. Esse comentarista também é considerado caster, é sempre uma dupla. Então, se você não tem essa dicção rápida, mas você tem esse poder analítico de entender o que está acontecendo dentro do jogo, você também pode treinar contra alguém que está disponível para narrar e outra pessoa para comentar. Você pode assumir uma dessas duas posições e ser um caster. Anotado? Alternativa número 2 Spec Sabe o que é um spec? Spec é aquele cara que controla as câmeras do jogo. Isso em todos os jogos existe. Pode ser no mobile, pode ser no FPS. É quem vai controlar a câmera aérea e dar a posição do confronto quando a coisa realmente pega dentro do jogo. Para ser um spec, você necessariamente precisa conhecer muito daquele game para conseguir contar uma história, uma narrativa do que está acontecendo na partida. Você vai conseguir identificar quando um time está avançando e o outro está chegando perto, quando vai ter um combate, quando um time está dominando uma área ou está perto de vencer. Você precisa encontrar esses pontos para poder mostrar isso para o telespectador. E olha, vou dizer uma coisa, spec é algo difícil de se encontrar. Tem pouca gente que se especializa nisso. Então se você ama muito um jogo e acha que consegue contar essa narrativa com a câmera, Aproximando os combates, prevendo o que vai acontecer pela leitura da partida, considere ser um spec. É uma profissão que vai crescer muito ainda porque os jogos estão expandindo, os campeonatos estão aumentando e cada vez mais vamos precisar de specs. Mas digamos que o seu perfil seja mais estratégico, não tem problema. Você pode ser League Ops. Sabe o que é um League Ops? É um juiz, basicamente. Na verdade é muito mais do que isso. É o cara que pensa o campeonato, que estrutura o campeonato, que faz as tabelas, que faz os encontros, os confrontos, o horário, que entra em contato com os times, que faz esse meio campo, que vai escrever as regras do campeonato, o que pode, o que não pode, quais as punições quando alguém fizer besteira e que no dia do campeonato vai administrar de perto os problemas eventuais que podem acontecer dentro de um jogo. Se alguém falar alguma besteira, vai tomar punição? Quem é que vai dar essa punição? Quem é que vai se dirigir ao jogador pra dizer Ah, 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 isso não pode não, amigão. Tá errado. Quem é que vai dar o cartão amarelo ou o cartão vermelho se precisar? O League Ops. Essa função é muito mais estratégica e logística. É pra fazer o campeonato de fato acontecer. Agora digamos que você é um cara mais da zoeira, que gosta de tirar uma onda, e que curte internet como um todo. Muito bem, a quarta opção de trabalho é social media. Ficar nas redes sociais, no Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, é uma profissão importantíssima no mundo dos games e esportes. Afinal, toda audiência, todo público está na internet e consome as informações principalmente por meio das redes sociais. Então uma postagem divertida, uma postagem curiosa, informativa, muito provavelmente vai ser consumida primeiro na rede social daquele jogo ou daquele campeonato. Por isso hoje, as publishers e os campeonatos têm equipes muito bem estruturadas de social media, que é o profissional que vai ter a ideia do que postar, quando postar, em qual plataforma postar, de que maneira o material vai ser postado, que horário. Por trás de cada post existe uma estratégia. Hoje, inclusive, existem cursos que ensinam como trabalhar melhor e entender os algoritmos das redes sociais. Por fim, quinta alternativa de trabalhar com games e esportes sendo um péssimo jogador, assim como eu. Designer ou editor? Coloquei duas profissões numa categoria só, porque são os profissionais que fazem toda a comunicação visual acontecer de fato. O social media precisa de alguém que faça a comunicação visual, que vai fazer a arte para ele poder publicar. Não é o social media que vai lá no Photoshop fazer a arte. Ele vai dar o briefing, ele vai dizer as informações que ele precisa. E um designer, que é especialista em Photoshop ou outro programa, vai fazer essa arte e vai entregar para o social media postar. A mesma coisa acontece com o League Ops, que vai precisar de alguém para desenhar a tabela. Vai precisar fazer uma arte com as principais regras do campeonato para chamar os jogos, divulgar os horários. Quem faz isso? O designer. E aí nós temos o designer, que faz peças estáticas, são as fotos que são postadas em redes sociais. Mas tem o motion designer, que é o cara que mexe com After Effects e que faz animações. Sabe aquelas letras quando elas entram? Então, sábado, às 7 da noite, INTZ e PEN se enfrentam num jogão do CBLOL. Então o designer, o motion designer trabalham juntos com um editor de imagem. E vai trabalhar com o Premiere ou Sony Vegas, editando vídeos, colocando imagens do campeonato, imagens do jogo, combinando isso tudo para que haja uma comunicação perfeita. E quem está do outro lado assistindo e consumindo aquele jogo ou campeonato, fique com vontade de consumir de fato e jogar o jogo ou assistir o jogo. Olha só quanta alternativa você tem para trabalhar com games e esportes, mesmo não jogando muito bem. Você pode ser narrador, comentarista, analista, você pode fazer o spec, você pode ser League Ops, você pode trabalhar com social media, você pode ser designer. E olha, eu poderia ainda fazer uma versão 2 desse vídeo, dando tantas outras oportunidades de trabalho dentro da área de games e esportes. Se você quiser trabalhar nessa área, tem emprego, tem espaço. Não foque apenas em ser um grande jogador, em ser pro player. O que acontece é que, às vezes, a gente precisa entender as nossas limitações. Se você não é um bom jogador, mas quer trabalhar com isso, há alternativas. Então é isso, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem aqui embaixo. Compartilhe também, mande para os amigos que, de repente, estão perdidos, estão querendo viver de games, mas não sabem como. Aqui tem dicas legais. Aliás, se vocês gostaram dessa dica e quiserem uma segunda parte dando outras profissões ligadas a games e esportes, comentem aqui também que eu posso fazer uma versão 2 e eu apresento outras possibilidades de trabalho de esportes e games que não sejam jogando. Beleza? Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no Start Duo do UOL. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.